Equipe de reportagem acionada, bom dia, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, estamos diretamente do município de Ubajara, precisamente na localidade de Paraíso, aqui na C887, já na saída para o município de Beapina, infelizmente acompanhando uma ocorrência de um acidente grave que foi registrado há pouquíssimos minutos aqui nesse local. A informação que chega para a nossa equipe de reportagem que um caminhão da empresa Serra Grande, empresa essa de água, estaria fazendo uso da C887 quando acabou sobrando nessa curva, acabou tombando e, lamentavelmente, acabou acontecendo esse gravíssimo acidente. As primeiras informações que chegam para a nossa equipe de reportagem é que dentro da cabine haviam três pessoas, duas delas já socorridas ao Hospital Municipal de Ubajara e, nesse momento, a equipe do SAMU, juntamente com os bombeiros lá de Sobral, trabalham no sentido de estar retirando a terceira vítima que, possivelmente, pode estar em óbito. A nossa equipe vai seguir aqui no local colhendo maiores informações, maiores detalhes em breve, nas nossas redes sociais. A nossa equipe vai seguir aqui no local colhendo mais.